Olá pessoal, sou chefe Abner Ivan, chefe patissier e chocolatier, e hoje eu venho apresentar para vocês a receita de choux, que seria uma aplicação da patê choux, que é a nossa receita clássica de bomba. Então é uma apresentação, finalização diferente para vocês. Então a primeira etapa dessa receita é a massa que seria a sablagem, que seria aquela técnica de craquelado em cima da massa choux. Então é uma massa bem simples, à base de manteiga. Então aqui eu vou utilizar o açúcar, farinha, cacau em pó, e a manteiga sem sal. Então é uma receita simples, a gente vai misturar manualmente até ficar uma massa homogênea. Essa massa também você pode fazer ela de outras cores, então você substitui o peso do cacau em pó, você coloca com uma a mais de farinha, e aí você agrega o corante que você quiser na massa. Bom, aqui a gente já tem a nossa massa homogênea. Então como é uma massa à base de manteiga, a gente vai deixá-la descansar na geladeira por 20 a 30 minutos, para a gente conseguir abrir essa massa e ter um bom resultado na hora da aplicação em cima da patê choux. Então eu vou colocá-la num plástico filme, vou embrulhar e vou levar à geladeira por cerca de 20 a 30 minutos. Dando continuidade à receita choux, então a gente vai preparar a massa, que seria a patê choux, que é a base, a nossa base mais conhecida como a massa de bomba. Então em uma panela a gente vai colocar o leite. O leite de coco, aqui a gente está fazendo uma releitura, então eu estou substituindo parte do leite por leite de coco. Então se quiser tirar esse sabor do leite de coco, é só acrescentar a mesma quantidade de leite ou água. Vou colocar o açúcar refinado. O sal. Esse sal seria para dar um equilíbrio na receita, no sabor. E a manteiga sem sal. Então eu vou levar isso ao fogo. Quando abrir fervura, eu vou adicionar a farinha, aos poucos, sempre mexendo até descrudar do fundo da panela, como se fosse aquela massa de coxinha. E aí a gente dá continuidade à nossa receita. Bom pessoal, depois de derretida a manteiga, então entrou a fervura, eu vou adicionar a farinha aos poucos, para dar o ponto na nossa patechu. Então ela vai engrossando, a gente vai misturando e raspando o fundo da panela, até desgrudar do fundo da panela a massa, como se fosse comparando a massa de coxinha. Então ela fica uma massa mais firme mesmo. Então a gente tem que cozinhar esse trigo que a gente adicionou, para a gente ter o resultado que a gente espera do desenvolvimento da patechu. Então, desgrudou a massa do fundo da panela, vou levar ela para o bol da batedeira, e vou bater isso com um batedor globo, até esfriar, sair totalmente o vapor, para depois a gente ir adicionando os ovos aos poucos, para dar o ponto da massa para ser pingada. Bom, depois a massa já fria, então a gente está misturando, aqui no caso, com a massa a um volume maior, com o batedor raquete. A gente misturou isso, até subir todo o vapor e esfriar um pouco a massa. Então agora eu vou adicionar os ovos aos poucos, até ele ir incorporando na massa. Se eu despejar todo esse ovo de uma vez, além de ele voar para fora do bol da batedeira, a massa vai ficar muito mole, vai descair. Então quando a gente pinga a massa do patechu, ela vai espalhar no tapete de silicone, ou na forma diretamente, quando a gente aplica. Então para a gente ter esse ponto certo da massa, a gente vai adicionando os ovos aos poucos. Então é uma massa muito versátil, dá para você preparar desde bases de sobremesas, a Eclé, que é a nossa bomba, Carolina, que seria pingado, religioso, que é utilizado muito na França, que é tipo uma Carolina em cima da outra. Então aqui nesse caso de choux, que a gente deu esse nome para essa sobremesa, seria uma aplicação como se fosse uma Carolina, mas com a apresentação mais moderna. Então seria o nome de choux mesmo da sobremesa. Posso aumentar um pouco a velocidade da batedeira. Uma dica para vocês e também é sempre pesar o ovo. Cada ovo tem 50 gramas, mas pode acontecer de ser maior ou menor e isso vai interferir na receita. Então tem que tomar esse cuidado. E também pode acontecer, dependendo da farinha, o tipo de farinha absorve mais líquido, menos líquido. Então, por exemplo, eu pesei os 750 gramas de ovos e aí faltando um ou dois, eu percebi que a massa está boa. Então eu pego e deixo isso de lado. Se eu colocar todo esse ovo, a massa vai descair. Então, após a gente chegar ao ponto desejado da massa, a gente vai colocar um saco de confeitar descartável com um bico crespo não muito grande para a gente conseguir pingar o formato que a gente quer da nossa sobremesa. Bom, depois de a gente ter dado o ponto na massa, então a gente lembrando que não pode ser uma massa muito líquida, ela não é uma massa que tem uma consistência. Então, na hora de a gente pingar essa massa, eu vou pingar ela, ela não pode esparramar na forma. Então aqui eu utilizei um tapete de silicone, mas pode ser feito em uma forma untada, diretamente, ou no papel manteiga. Então, fica a critério de vocês. Então aqui eu dou um espaço entre uma chul e outra, porque ela vai crescer e tem um volume no forno. Feito isso, eu vou pingar no tapete de silicone todo e vou deixar ela descansando enquanto a gente abre a massa da sablagem que a gente fez na etapa anterior, que está na geladeira. Então a gente vai abrir essa massa e vai cortar para a gente aplicar em cima da massa já descansada. Bom, dando continuidade à nossa receita, aqui eu tenho a massa da sablagem da primeira etapa já mais firme. Então, por causa da manteiga, a gente deixou descansando na geladeira, ela fica com uma consistência melhor de se trabalhar. Aqui eu tenho um pedaço de papel manteiga e aqui para ter uma dica para vocês, também não é obrigatório, uma régua de acrílico ou um outro material, onde você tem as duas na mesma espessura. Quando você for abrir uma massa com o peso do rolo, às vezes você pode forçar mais de um lado do outro e não vai ter a mesma camada da sablagem. Então, pode assar na hora de assar, um lado queimar, o outro fica cru. Então, para ter uma coisa uniforme, a gente pode trabalhar com esse tipo de régua. Quando a gente abrir a massa, fica perfeita uma camada uniforme. Então, como a massa é escura de cacau, se eu polvilhar farinha, eu vou deixar a massa branca. Então, eu vou colocar um pouco de cacau em pó para não grudar a massa no papel manteiga. Vou pegar um pedaço da massa e sovar um pouco com o próprio calor da mão. A manteiga vai amolecer um pouco. Vou amassar isso daqui um pouco entre as duas réguas. Vou colocar um pouco de cacau em pó em cima e colocar outra folha de papel manteiga. Então, agora, um rolo de abrimassa. Eu vou forçar de forma que pegue nas duas réguas de acrílico. Eu vou retirar a régua de acrílico. E vou virar o papel manteiga. Então, aqui eu tiro... Vou colocar um pouco mais de cacau em pó só para, na hora que eu cortar essa massa com o cortador, ela não grudar no papel manteiga. Fica fácil de retirar. Então, eu vou retirar... Vou virar a folha de novo. Retiro o excesso do cacau em pó. Com um cortador um pouco maior do que você pingou a massa da patechu para cobrir mesmo na hora que a gente colocar em cima. A gente vai cortar a massa. Aqui eu tenho a massa já pingada e descansada. Agora eu vou aplicar a massa da sablagem em cima da patechuca. não precisa apertar. Vou completar toda a forma e vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus entre o tempo aproximado entre 20 e 25 minutos. Isso vai depender de cada forno. Bom pessoal, agora a gente vai fazer o recheio da nossa choux, que é o clássico creme pâtissier. Ao invés de a gente utilizar a pava da baunilha no seu preparo, que é utilizado na clássica, a gente vai substituir por chocolate. Então a gente vai fazer o mesmo preparo do clássico creme de pâtissier e acrescentar o chocolate 70%. Então em uma panela vou adicionar o leite e o creme de leite fresco. Vou levar ao fogo até abrir fervura e depois fazer a temperagem das gemas para dar continuidade no nosso creme pâtissier. Bom, depois de fervido o leite e o creme de leite, em um bolo a parte eu misturei as gemas, o açúcar e o amido de milho. Então, geralmente, antigamente as pessoas colocavam isso diretamente no leite quente e isso formava grumos, porque coagulava as gemas, cozinhava automaticamente. Então para não acontecer isso e eu ter um creme perfeito e liso, com uma textura bacana, eu vou fazer a temperagem das gemas. Então eu vou pegar parte do líquido quente, vou misturar a gema e vou misturar o restante do leite quente. Vou levar isso ao fogo, sempre mexendo em fogo baixo, até engrossar e cozinhar o creme para estar finalizado e a gente adicionar ao chocolate para terminar nosso creme de chocolate para a nossa churra. Bom, depois do creme engrossado, a gente vai adicionar o creme sobre o chocolate, 70%. Com o próprio calor do creme, vai derreter o chocolate. Então aqui a gente tem o creme pâtissier de chocolate amargo para rechear a nossa churra. Também você pode estar recheando outros tipos de torta, finalizar várias outras sobremesas doces com esse creme. Então a gente vai deixar ele esfriar agora para ele criar essa consistência um pouco mais firme, a ponto de pingar. Para a gente injetar isso dentro da massa churra e finalizar a nossa sobremesa. Bom pessoal, então aqui eu vou mostrar uma técnica de finalização diferente para vocês. Então aqui é a nossa churra já assada, a massa da bomba. Então aqui tem a sablagem que fica esse craquelado em cima dela. Só assim ficaria bem bacana e moderna a apresentação final. Mas eu quero dar um contraste com um brilho como se fosse uma técnica de pintura de manteiga de cacau que você tem nos bombons. Então eu vou pegar uma forma de silicone ou de policarbonato. Então aqui, devido ao tamanho da churra, eu estou utilizando uma forma de monoporção de silicone. A churra tem que encaixar dentro da cavidade da forma de meia esfera, tanto de policarbonato ou de silicone. Então, para a gente finalizar a técnica, a gente vai utilizar a manteiga de cacau derretida e colorida com corante vermelho, um pincel de maquiagem e um pó metalizado dourado. Então, eu vou aquecer a manteiga de cacau a 45 graus e resfriar ela entre 28 e 30 graus para a sua aplicação, senão ela não cristaliza. Então eu vou pincelar dentro da cavidade da forma de silicone. Não precisa ser até o topo, porque a gente vai só utilizar uma pequena parte, até a metade máximo. O legal é você passar e ficar os riscos à marca do pincel, porque quando a gente aplicar o pó dourado vai dar o contraste do vermelho brilhante e os riscos do pincel vai ficar o dourado. Então, eu vou deixar isso cristalizar para a gente aplicar o pó dourado e finalizar a nossa decoração. Bom, pessoal, então aqui a manteiga de cacau já cristalizou, então eu passei o pó dourado com o pincel de maquiagem. Então agora, eu vou rechear a choux. Então eu fiz um furo na base e vou rechear com creme pâtissier de chocolate. Então, como eu falei para vocês, eu vou aplicar o chocolate, uma gota do chocolate já pré-cristalizado. E rapidamente vou aplicar a choux. de forma que o chocolate vai aderir à base da sablagem e a gente vai ter o efeito brilhante com o rústico da sablagem. Então eu vou deixar isso cristalizar e está finalizado a nossa choux. Bom, pessoal, aqui eu já desenformei a nossa choux, então depois de todo aquele processo eu desenformei. E aí você tem essa parte brilhante, com a técnica de manteiga de cacau moderna dos bombons, com esse contraste da sablagem. Então a gente tem o rústico com o sofisticado, então realça todas as técnicas. E isso traz uma apresentação bem moderna para vocês. Então aqui está finalizada a nossa choux de chocolate. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí